Oi pessoal, tudo bem? Eu gravei essa florzinha com vocês ontem e no final, eu fui assistir o vídeo e as meninas também me falaram Quando eu cheguei no final, gente, eu esqueci de colocar a última pérola, tá? Eu não vou apagar o vídeo porque o vídeo tá todo certinho Só quando eu fiz a última pétalazinha, eu esqueci de colocar a pérola 8, mas aí eu vim aqui só pra atentar vocês pra isso Eu percebi, tá? No vídeo, a Márcia também me ligou, mas que não, você esqueceu de colocar a última pétala Eu não sei o que aconteceu, que eu me distraí, esqueci de colocar, porque são 6 pérolazinha 8, tá bom? Aí na hora que vocês forem fazer essa linda flor, vocês colocam a pérolazinha, tá? 8, são 6 pérolas 8 E depois eu vou trazer, tá vendo? Eu tô montando um... eu vou fazer essa flor de miçanguinha com umas folhas de miçanguinha que eu bordei, tá? Aí olha como que vai ficar um bordado lindo, gente, vocês podem fazer só com uma, pode fazer com duas ou pode fazer assim Mas eu acho que assim vai ficar a flor, a florzinha Ó, tá vendo? Ela é grande, se vocês acharem que ela tá grande Tá? Essa flor é bem grande Ou então vocês podem colocar uma florzinha menor, assim, uma folhinha Aliás, assim, ó Olha como que fica delicado e lindão Tá vendo? Pode colocar só uma Assim, ó Ou pode colocar duas Eu tenho mais... Eu tenho mais... Essas folhinhas eu já ensinei pra vocês, tá? Essa folhinha aqui também eu já ensinei, vocês podem ter uma ideia assim, ó Tá? Todas essas folhinhas que eu tô colocando aqui eu já ensinei Pode fazer ela menor assim Olha como que fica lindo também Tá vendo? Só tô dando sugestões pra vocês De, ó Uma flor fácil Linda Linda Rápido de fazer Olha, olha O três também Fica muito linda, né? Já tem tudo aí no meu canal, tá, pessoal? Ó, as folhinhas Essa florzinha Vocês me perdoem que eu esqueci de colocar o... Ó Ela é linda Rápida Fácil de fazer Olha, tá vendo? Essa aqui foi até que eu... Eu esqueci de colocar aqui nessa pétala, ó Vou procurar aqui, ó A pétala Tá vendo? Ó Passa pra trás Essa aqui que eu coloquei só cinco e gravei pra vocês Aí eu vou consertar ela São seis Ó Tá vendo? É uma sugestão de bordado pra vocês E me perdoem pela distração, tá? Mas o vídeo tá todo certinho Eu vou colocar a minha pérola aqui Que ficou faltando E vou montar a sandalinha com vocês Então, não esqueçam Essa florzinha são seis pérolazinhas douradas Tá bom? Beijos e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau